Tão não sedudei, crente sempre em Deus, crente em mim. Avançou-se na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo estais vós prontos, Jesus, vem logo estais vós prontos. Se hoje a noite vier, o encontrares, Jesus, vem logo estais vós prontos. O que ainda esperas são fiéis promessas de Deus? Sim, Jesus, comprou-te no calvário, buscar logo vem os filhos teus. Jesus, vem logo estais vós prontos, Jesus, vem logo estais vós prontos. O que ainda esperas são fiéis promessas de Deus? Sim, Jesus, comprou-te no calvário, buscar logo vem os filhos teus. O que ainda esperas são fiéis promessas de Deus? Sim, Jesus, vem logo estais vós prontos. Se hoje a noite vier, se hoje a noite vier, o encontrares, Jesus, vem logo estais vós prontos. Se hoje a noite vier, se hoje a noite vier, o encontrares, vem logo estais vós prontos.